A temporada Araguaia de 2023 veio com tudo. A famosa Praia dos Goianos fez Aruanã ficar cheia de turistas. Gente de várias cidades e estados. Água fresca, sol quente, uma mistura que dá certo. O turista é contemplado por uma beleza natural e espetacular. Os visitantes estavam bem animados. O bom é a muvuca mesmo, mas aí nós alugamos sempre um rancho um pouco mais distante. Passamos o dia lá, o dia que a gente quer festar um pouquinho mais, vem para os ranchos aqui. Outra mistura que deu muito certo é a de Aruanã e a Record TV Goiás. É o segundo balanço geral que a cidade de Aruanã recebe só neste mês de julho. Eu começo esse programa mostrando imagens aéreas, mostrando o Rio Araguaia aqui na cidade de Aruanã, que é o portal do Araguaia. Muita música, entretenimento, muita prestação de serviços para você que nos acompanha aqui nesse programa muito, muito especial. Logo cedo, já tinha gente esperando para participar. Nós viemos aqui para prestear, assistir o show do Alohado. A gente fica muito grato, satisfeito, porque Alohado é uma aula de educação moral e cívica para todo mundo. É bacana o Alohado, gosto demais. Nós não fomos para a Praia do Cavalo aguardando o show do Alohado. Para deixar a festa ainda mais animada, vários cantores se apresentaram. Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que se pega além de mim. Isso que presta, a gente nem se envolve. Isso que não vale nada, nós apaixone só. E no meio dessa animação toda, o apresentador Oloares Ferreira foi desafiado a dançar forró ao vivo no palco. Eu vou chamar uma atração musical aqui, ele vai cantar e nós vamos dançar, pode ser? Pode ser. Mas eu não sei dançar não. Sabe? Samuel Machado, vem pra cá e ajuda nós, cantando aqui no Balanços. Eu quero dançar com ela depois também. Simbora sim. Vem, vem jogando gostosinho pra mim, tô sabendo que eu tô afim, tu já falou que tu me quer também, não vai ter ninguém pra nos atrapalhar. A Record TV Goiás também trouxe parceiros. O DETRAN esteve presente e levou orientações aos motoristas. Eu soube pra Aronan, pra descansar, pra curtir, então tenha calma, certo? Outro fator também importante que ocasiona os acidentes também é a atenção do motorista. Então motorista, você veio aqui, tem atenção, a cidade tá lotada, então preste atenção, tenha calma. E o outro fator também é o consumo de bebida alcoólica. Então o motorista, se você beber, não dirija. A Equatorial ensinou como economizar reciclando. O cliente pode trazer o resíduo pra cá, o talão de energia, esse resíduo ele é pesado e o valor é pago em bônus na fatoria de energia. Então ele tem esse desconto. Ele pode trazer ali a garrafinha pet, ele pode trazer até o resíduo eletrônico que a gente faz essa coleta, faz essa bonificação. O principal foco, preservar o meio ambiente, trazer uma melhor qualidade de vida. A gente tem aí o Araguaia, todo lindo, né? Não deixar poluir o rio, né? Essa é a grande meta da Equatorial aqui, nessa temporada do Araguaia. O pessoal do SESI Aruanã, que entende de conforto, trouxe até massagista pra atender a população. O nosso hotel tá longe aqui, a um quilômetro aqui da arena, então propicia esse descanso, esse conforto maior pro nosso hóspede. Nós temos 78 apartamentos, uma qualidade de pensão completa, café da manhã, almoço e jantar. Isso propicia as pessoas descansarem o dia na praia, depois virem pra arena e consequentemente pro show que tá acontecendo aqui. E olha só quem subiu ao palco pra conversar sobre o uso consciente da água. Banja e Sato, os mascotes da Saneago. A gente tá falando aqui, tá brincando, falando de turismo, de entretenimento, mas é muito importante esse papel da Saneago nessa temporada do Araguaia, que está também conscientizando a população, né? Isso, Lóris, mais uma vez, trazendo brincadeiras pras crianças, pra que elas interajam também, mas tudo levado à questão ambiental, né? À educação ambiental. Com os nossos mascotes, que é o Banja e o Sato, o uso consciente da água, onde você estiver. Entre uma entrevista e outra, o Gabriel acabou conhecendo o Antony. Oi, Lóris, eu estou aqui, olha, no estande da Unimed. Eu estou aqui com o Antony, que tem outros irmãozinhos aqui também. Olha, como é que é seu nome? Valentina. E o seu? Miguel. E o seu nome é qual? Theo. Theo. Aí, o seguinte, como a mãe já tem três, um, dois, três, ela me deu ele aqui, viu, Lóris? Me deu, né? Agora é meu. Não. Posso levar? Não, esse não. O governo de Goiás e a prefeitura da cidade de Aruanã também foram parceiras da Record TV nesse projeto. Outra parceria de sucesso foi a Lego. Já no estande da Assembleia Legislativa de Goiás, onde é a casa dos deputados estaduais, onde são aprovados os projetos de lei que beneficiam a população. E aí o pessoal está aqui, Lóris, criando esses fantoches. Olha só, são vários aqui, a criançada aproveita bastante. E eles utilizam aqui meia e também esses barbantes coloridos aqui para fazer já o cabelo aqui, né, desse fantoche. O pessoal do Procerrado também fez parte do evento. Gabriel, por onde você anda agora? Oi, Lóris, nós estamos agora, nesse momento aqui, no estande da Fundação Procerrado. Eles também são parceiros aqui do Balanço Geral, da Arena Record, que trouxe toda essa estrutura de TV justamente aqui para a cidade de Aruanã para mostrar tanto essas belezas para quem não teve a oportunidade de vir e tanto para as pessoas que estão aqui conhecerem, né, a essa estrutura que é a estrutura de uma televisão. Então o pessoal está aproveitando aqui a sombra, aqui no estande da Fundação Procerrado, que tem um trabalho brilhante aqui no estado justamente para proteger o cerrado aqui do estado e também, não só o cerrado, mas também toda essa biodiversidade que nós temos aqui em Goiás. Enquanto tudo isso acontecia na Arena Record, o Fred Silveira fazia a festa lá na Praia do Cavalo. Fred Silveira, como é que está o termômetro por aí, amigo? Rapaz, pensa no calor, pensa no calor que está aqui embaixo. Mas, ó, é aquele calor maravilhoso que todo mundo já conhece, Praia Lotada. Mostra aí, mostra aí, ó, famílias inteiras aqui aproveitando, curtindo o solzão aqui do Araguaia. Olha lá, o pessoal todo mundo aproveitando, claro, Lóris, com aquele clima de festa, como a gente está mostrando aqui. Agora eu encontrei uma turma aqui, o Lóris, o pessoal está fazendo a festa. Encontrei o pessoal do Maranhão aqui, eu vou mostrar vocês aí agora, peraí. Aqui, ó, vocês são de onde? Eu sou de Goiânia. E você? Sou de Goiânia, mas sou do Maranhão. Codó. Codó. Codó do Maranhão. Vocês estão aqui já faz tempo. Nós chegamos hoje. Chegamos hoje. Quem fez essa carne? Mas está seca, bicho, hein, rapaz? Olha. Eu posso entrar aí? Entra aqui, meu amigo. Deixa eu entrar aqui na barraca de Turvânia. Aí, ó, vem comigo aqui. Deixa eu te contar, quem que manda nessa banca aqui? Nós, todo mundo. Quem que é o véio da lancha? Eu. Agora me conta um detalhe, todo mundo é de Turvânia? Todo mundo aqui é de Turvânia. Entre uma brincadeira e outra, também teve hora de falar de coisa séria. Eu estou aqui com o capitão Arruda, que vai falar para a gente sobre isso. Capitão, a gente está acompanhando, acompanhado, que a marinha está presente, está orientando, está fiscalizando e isso é para o bem dos turistas. Exatamente. Na verdade, a marinha está aqui para contribuir com a sociedade. A gente está para contribuir com a segurança do tráfico aquaviário, está para contribuir com a salvaguarda da vida humana. E a nossa equipe, ela veio toda para cá para realizar inspeções administrativas, onde a gente verifica a habilitação do pessoal que está conduzindo embarcação. Verificamos também se a embarcação está regularizada, se o pessoal porta os dispositivos obrigatórios de salvatagem. São todos dispositivos obrigatórios, mas são dispositivos para a proteção do cidadão. Nós temos atuado bastante, estamos ao longo do Vale do Araguaia em nove poços, mas tivemos coisas boas também. Temos o projeto Bombeiro Mirim, que veio aqui no programa, que você gentilmente... Que fez muito sucesso aqui. Exatamente. Tivemos a formatura deles na última quinta-feira, que foi uma festa maravilhosa. Tivemos a presença do pessoal da Secretaria do Turismo, da Retomada, Esporte Lazer, que tem feito essa festa maravilhosa, que foi incumbência do governador Ronaldo Caiado, que falou, ó, vai lá, faz essa festa, tem que ser a melhor temporada do Rio Araguaia, e eu acredito que tem sido. E depois do Balanço Geral, o fim de semana foi de muitas ações na Arena Record, com o espetáculo do Pôr do Sol. Ainda teve Sunset, realizada pela Unimed. E showzão ao vivo com a banda Groove de Quintal, na Arena Record. Além de muita música boa, teve ainda a Dança das Cores. Essa festa maravilhosa, não é a primeira vez que a gente vê, e as crianças não perdem mais por nada. Ai, o entretenimento pra gente na diversão, novamente a gente distrair mais do pessoal, tá todo mundo gostando. A Arena Record tá nesse ponto estratégico aqui na praça, o pessoal chega de barco dos acampamentos, principalmente aqui da Praia do Cavalo, já sobe a escada, já cai aqui dentro da Arena. Já cai aqui com atividade pra criança, pintura, distribuição de brinde, e esse som tão bacana aí. A Arena Record movimentou a Aruanã e mostrou a importância da cidade pra todo o estado. É, a festa foi boa, muita música... Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo... Diversão... E os turistas e moradores aproveitaram bastante. Mas será que ano que vem vai ter de novo? Com certeza, já está garantido o Record do Aragaia 2024. Agora, chefe, quem não conhece, não entende, né, que isso aqui é uma mega estrutura montada, são três, quatro, seis meses de trabalho, né? É, é a minha primeira temporada, né, então eu tô abismado, porque nós viemos aqui em janeiro, onde nós começamos a planejar tudo isso que a gente tá fazendo, né, todo esse projeto do Record do Araguaia, e nós vimos uma cidadezinha deserta, pacata, né, tudo tranquilo, e quando chegamos aqui agora, em plena temporada, nós, né, ficamos assustados com tanta gente, pessoas vindas de todos os lugares de Goiás e de outros estados também, e, assim, a gente tá muito feliz de poder estar aqui também e mostrar pro Brasil, pro mundo, né, através da Record Internacional, o que é o Rio Araguaia, o que é a Aruanã, o que é essa festa que acontece na temporada aqui. Em 2018, nós estivemos aqui, foi um grande sucesso, nós estamos agora encerrando a Record no Araguaia, mas encerrando com chave de ouro, porque mais uma vez, mais um sucesso. E importante, assim, o Círculo tá aqui com a gente, que ele já tá com dezenas de ideias pro próximo ano, vai ter muita coisa diferente, melhorada, entendeu? Essa temporada foi um sucesso, com a parceria do SESI, com a parceria do governo de Goiás, do DETRAN, San Niago, Equatorial Energia, Unimed, Fundação Procerrado. Então, assim, além desses parceiros, a Prefeitura de Aruanã, e a gente tá com muita ideia, o Cícero todo dia vem com uma ideia nova que a gente vai implementar na próxima temporada. A população vai aguardar e vamos fazer ginástica também, se movimentar, né, que é importante, entendeu? Tchau pra vocês, até a próxima. Fiquem todos com Deus, vamos continuar ouvindo música. Tchau, Goiás! Fimando assim, galera! Eita, treta! Porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Eita, treta! 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 Legenda Adriana Zanotto